Eu sou a Cláudia Longo, sou professora no Instituto de Química da Unicamp e no CINE o meu projeto se dedica a investigar a produção sustentável de combustíveis a partir da redução do CO2. O CO2 é um gás de efeito estufa e um dos objetivos do nosso projeto é converter o CO2 em hidrocarbonetos, álcoois e moléculas que tenham maior valor agregado e assim mitigar os efeitos da emissão de CO2 na atmosfera. Então o meu projeto, ele vai buscar um aproveitamento da energia solar, que no Brasil é muito abundante, para realizar essa conversão do CO2 nós usamos semicondutores, então no semicondutor ele absorve energia solar e promove uma separação de cargas, cargas positivas, que chamamos de lacunas, e cargas negativas, que são os elétrons. Então a partir desses elétrons, podemos então reduzir essa molécula de CO2 a moléculas de álcoois e outras moléculas onde o produto vai depender do mecanismo da reação. Então o nosso projeto inclui investigar fotocatalizadores, isto é, são materiais que chamamos de semicondutores, que permitem então esse fenômeno de absorver a luz e separar as cargas em positivas e negativas. Então nós queremos fotocatalizadores, né, que são semicondutores do tipo N e do tipo P. Esse fotocatalizador precisa ter uma grande absorção da energia solar, aproveitar a energia do Sol, onde ela é mais abundante, que é a região do visível. Precisa ser estável em meio aquoso, porque pretendemos trabalhar em meio aquoso, onde tem, para que o processo seja mais sustentável também. E investigar então a imobilização desse semicondutor em eletrodos de fusão gasosa. Então o CO2 viria através do eletrodo e reagiria, é um processo eletroquímico, né, gerando então esses produtos que são de interesse para nós. Então o nosso projeto envolve o desenvolvimento de fotocatalizadores, o estudo da reação, e a identificação, então as eletrólises com o CO2 dissolvido, e a investigação dos produtos. E por fim, nosso objetivo é desenvolver um eletrolisador que seja impulsionado por energia solar, para converter então esses CO2 em combustíveis, que a gente pode dizer então que são combustíveis solares. O nosso time envolve pesquisadores dos Estados Unidos, o professor Rajashor, que está na Universidade do Texas, em Arlington, e um grupo de professores que estão no Reino Unido, né. Então aqui na Universidade de Manchester, na Inglaterra, temos o professor Chris Hardakin. Então, no momento, contamos com o pós-doutor, o doutor Miguel Galante, que tem uma bolsa de pós-doutorado do CINE, para, como parte da equipe, nos estudos desse projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho